Footdraft, mas hoje eu posso escolher qualquer um, é footdraft livre, vambora! Faz tempo que eu não faço um footdraft livre sem tema, o que a Donniei vai mandar pra gente? Folden, beleza. Temos aqui o 98, o Folden, fiquei feliz, muito obrigado Donniei. E agora já cai na real, aqui ó, Morata, Embolo, Iñaki, Arnautovic, aaaah, Morata. Meio campo ofensivo esquerdo, ou ponto esquerda, e aí mandou pontinha, Neymar, né mano? E agora o ponto é direito. Bora, temos o Kent, esse cara aqui é Kent, mas temos o Salah. Como veio dois jogadores aqui da Premier League melhores, eu vou tentar priorizar a Premier League. Vamos ver se vai dar certo, isso, vai dar certo. Temos aqui já o De Bruyne, eu ia falar Ericsson, né, o Ericsson é da Inter. Minha cabeça dele no Tottenham ainda. De Bruyne, boa. Outro MC. Hum, aqui foi ruim. Mas temos alguém da Premier, que é o Eze. E é o seguinte, família, se vocês querem participar do próximo draft aí com desafio, no caso, footdraft, mas eu só posso escolher, tá? Manda o tema, beleza? Que eu vou escolher o seu tema, talvez, se tiver bastante like, seja criativo. Temos o Otamendi, temos o Marcão, o Iago, o Varane. Pô, se fosse a cartinha nova do Varane aqui, né mano, já encaixava no Manchester. De qualquer forma, eu vou pegar ele. Se bem que tem esse Otamendi aqui, né? É 88, vai ser ele. Mais um zagueirinho, brabinho ou não? Interessante. E o Marquinhos? Vou pegar o Tomori. Eu peguei o time titular inteiro primeiro, né mano? Vocês notaram. Geralmente eu não faço isso. Já vou direto no Arnold. Aí a gente consegue um bom entrosamento nessa ponta aqui. Agora lateral esquerdo. Que que dona EA Sports vai mandar? Ô, louco. Mandou aqui o Davis, brabo. Mandou o Jordi Alba. Esse Jordi Alba aqui tá um absurdo. Tem o Mendy também. Mas esse Jordi Alba aqui, cara, que do verão fof. E chamou atenção. Fazendo três ainda, vem pra cá. Boleiro, familiar. Bora, 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 bora. Não vem nenhum Ica até agora, hein? Mas venhamos agora. Vemos. Temos Ederson da Premier League. Apesar de não ter nenhum zagueiro da Premier League. Temos um time bom. 92 barra 65. Ok. Esse draft promete. Eu vou pegar o Luke Shaw já aqui. Que daí me dá entrosamento por enquanto. Quem que vem mais? Kielin e o Homem de Gelo. Mas temos o Henderson. E o Henderson pode me ajudar aqui até na zaga improvisado. Deixa eu ver se rola. Rola e rola muito. Se manda. Tá vindo um footdraft, mas eu só posso escolher jogador da Premier. Não, 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 não. Temos aqui o João Félix. Eu acho que eu vou pegar ele. Bernardo Silva já tem um ponto à direita lá, bravo. Ralandinho. Não vai ser dessa vez. João Félix. Um iconzinho só aí. É pedi muito. Se fosse o Sancho do Manchester, já encaixava aqui. Mas não vai ser. E pior que não tem ninguém da Premier. Vou pegar o Wagner que tem o overall maior. Quem vem? Quem vem? Cadê os caras da Premier, mano? Sumiu! Escondeu da gente. De novo. Maior over. Eu queria um ponto esquerdo. É um Sterling da vinda. Sterlingzinho sempre aparece. Era só mandar ele, mas não tá mandando. Aqui, pegar o Bruno Fernandes. Se tivesse como linkar com o atacante, ele ia me dar entrosamento. Se eu botar aqui, ele me dá entrosamento, ó. Mas nada a ver ele aqui, né? De Gea. Alisson. Oblá. Já temos um goleiro muito bom da Premier, então vamos pegar um da La Liga. Quem vem? Quem vem? Gabriel Paulista. João Cancelo. Meu Deus do céu. Aí foi brabo, hein, mano? Aqui sim. A gente vai se mandando assim. Quem mais? Oscar Goretzka. André. Veretouti. Serge Darder. Ai, ai. Oscarzinho. Brasileiro. Pra dar alegria pro nosso povo, não é mesmo? Tá feia a coisa agora, mano. Temos até um Premier, mas a situação tá feia. Foi um draft livre com esse folding aqui maravilhoso. Confesso. Para, 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 para. Tu aí, tu aí, Haaland. Tu aí. Não tem como não escolher o Haaland, mano. Se bem que tem o Marcos Lorente também, mas a gente já tem um Cancelo lá. Não, não, não. Desculpa. Desculpa. Já vamos botar aqui o Ney de novo. Pronto. Pronto. Última cartinha. Última cartinha. Ai, aqui foi feio o negócio. Tierney. Bom, e assim ficou o time. 91 barra 88. E olha que interessante. As promessas vieram forte. Promessas barra realidade, né? Haaland, Folden e Félix nas suas melhores versões. E agora vamos pro jogo, né? Vamos ver o que nos espera. Vamos pro jogo. Comece o jogo. Boa jogada. Bora, Ney. Toca no Haaland. Forte. Olha aí que lance perigoso. Nossa, o Ederson ameaçou sair. Ficou. Deu sorte demais agora, Ederson, hein? Bora, Salah. Bola pra ele. Vai o Salah. Bateu no cantinho. Contra-ataque matador, mano. Contra-ataque... Fuzirante. Oxe, que dó nas costas. Pegou bem, sobrou pro Ronaldinho. Ah, agora toma. Bola nas costas pro Shaw ali, velho. Não! Ederson! Quase, mano. Ó, o Haaland. Theo botou o corpo, deixa ele passar, mano. Fechar. Bola tá procurando ele, hein? Ele passa errado, a bola bate em alguém e volta pra ele, mano. Aí é mole. Boa jogada. Pegou o goleiro. Boa jogada. O primeiro tempo se foi, a gente teve boas chances, não conseguiu desmarcar mais. Boa jogada. Shaw. Girou demais, né? Girou pra sempre, né? A gente não conseguiu picar a bola. Bola jogada. Bora, Foden. Sim, mano, Foden. Muita velocidade do jovem Foden. Tirou bem. Tirou bem de novo. Foden. Haaland. Haaland. Haaland pro gol. O que é isso? O Foden merecia, mano. Ele fez tudo. Tudo. Ó a tabela. Foden. Não deu. Boa, Ney. Ah, Ney. Abusou demais. Hum, ficou pra trás, comeu poeira. Bateu o Ederson, vem. Lá vai a Haalandinho. Travado. Pra batida, Ederson. Descanteio, mas perigoso. Hum, subiu pra ele. Tá com pressão no time dele. Que defesa, mano. Que isso. Vai, Ederson. Sim. Bem. Não. Eu mandei passar lá na frente. Apertei o Y, mano. Pra dar passe longo. Ele errou o passe. Ah, agora encaixou. Salah. Sim, mano. Vai o Salah. Não. O que eu fiz? Mano, eu tô querendo perder o jogo, hein, velho. Olha isso. Como que o Neymar não ganhou? Tava na frente. Ah, tá de sacanagem. Era até eu tomar o gol, né, FIFA? Certeza, mano. 3x2. Boa jogada. Arnold. Perdeu. Ué. O juiz achou uma falta. Tinha sido impedimento, mano. Que roubado, velho. Tá demais, mano. Tá demais pra eu empatar o jogo. O jogo tá falando de tudo. Não tô zoando. Cara, é inacreditável, mano. É inacreditável. Olha isso. Ia sobrar pra ele. Mano, o que o jogo fez e tá fazendo pra eu empatar. Esse jogo não tá no papel. Os caras empatar, no caso. Eu passo. Dá tudo errado. É inacreditável. Acabou o jogo. 3x2. O time morreu no segundo tempo, tá? Metade do segundo. Tudo que eu fazia, eu passava, virava, a bola ia pro outro. Tipo, claramente. Claramente. Teve um handicap aqui. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu vencer. Conseguimos. Foi difícil, mas deu certo. E ficamos por aqui em mais um vídeo. Muito obrigado quem acompanhou. Tamo junto. E até o próximo.